Música Nessa dica de redação, eu trato do parágrafo mal formado. Considerem o seguinte argumento. É importante que cigarros deixem de ser comercializados. Eles provocam problemas respiratórios. Além de haver uma relação entre seu uso e o desenvolvimento de câncer. Suas consequências afetam também o SUS. O que faz perdurar o problema do financiamento público. Essa questão está ligada ao desvio de verbas por quem não tem compromisso com a nação. A falta de patriotismo é um problema crônico no Brasil. E boa parte dos cidadãos não sabem cantar o hino nacional. Esse parágrafo, ele está mal formado. Esse parágrafo, ele carece de coesão textual. Basicamente, a ideia de coesão está ligada à unidade temática no interior de um parágrafo. Significa que todo parágrafo, pensando na dissertação argumentativa de concurso público, é importante que todo parágrafo passe a explorar um único assunto. E nesse caso aqui, o assunto que é anunciado logo de largada é que é importante que cigarros deixem de ser comercializados. A pessoa que acabou redigindo esse argumento, basicamente, ela foi sendo tomada pouco a pouco pela emoção. E ela não percebeu que ela começou a se afastar do assunto que foi delimitado logo no início do parágrafo. Isto é, o assunto que diz respeito à restrição ao tabagismo. Se a gente desmontar todas as ideias ou todos os assuntos que estão nesse parágrafo, nós teremos o seguinte quadro. A gente vai perceber que somente o primeiro lance de sentença, que vem na sequência do assunto estabelecido, tem uma conexão direta com o assunto delimitado. Isso faz com que parte desse parágrafo, ou esse conjunto, ou essa sentença que está sublinhada, ela esteja em acordo com aquilo que foi anunciado no início. Porém, o restante do parágrafo, ele acaba se distanciando do assunto delimitado. Se a gente separar os assuntos que estão aqui nesse parágrafo, a gente vai ver que a gente tem o estabelecimento de um assunto inicial, que é a restrição ao comércio de cigarros. Depois, a gente vai ter o assunto do financiamento do SUS, que não necessariamente tem uma relação direta com o assunto que foi delimitado. Depois, nós temos um terceiro assunto, que é o desvio de verbas. E, por fim, existe o assunto da falta de patriotismo. Ou seja, se num primeiro momento eu delimitei o assunto que diz respeito à restrição do comércio de cigarros, quando eu terminei o argumento, eu terminei basicamente falando da falta de patriotismo. Ou seja, esse parágrafo, ele está absurdamente mal formado. Ele tem uma coesão muito frágil. Por quê? A ideia da coesão central está ligada à unidade temática. É importante que todo parágrafo tenha um único assunto. E, na medida do possível, as sentenças que subseguem, basicamente elas vão explorar aquilo que eventualmente você delimitou. Então, perceba que somente essa sentença que está sublinhada, ela tem uma conexão diretamente com o assunto em negrito. As outras, nós tranquilamente poderíamos suprimir e ela não faria qualquer falta. Eu vou acrescentar aqui uma outra sentença que deixaria o argumento um pouco mais robusto. É importante que cigarros deixem de ser comercializados. Eles provocam problemas respiratórios. Além de haver uma relação entre seu uso e o desenvolvimento de câncer. Além disso, causa impontência sexual e gangrena. Vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente. Legenda Adriana Zanotto